Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre a importância dos amigos. Você sabe diferenciar um amigo de um colega? É muito importante. Você sabe manter aquele verdadeiro amigo ali perto de você, com respeito, com carinho? É fundamental. Eu quero partilhar para vocês alguns exemplos, para você entender como é importante. Por exemplo, eu tenho amigos de 40 anos, desde o ginásio, do primário, que eu nunca mais vi. Porque cada um foi para um lado. Morou em São Paulo, moraram no Rio. Não convivia constantemente, mas continuavam amigos de verdade. Porque também um amigo verdadeiro não é aquele que está todo dia com você. Não precisa estar toda hora com você, todo dia. Mas, quando você mais precisa, ele vai aparecer. Quando você mais precisa, ele vai estar lá. Então, eu conservei alguns amigos da época do ginásio, do ensino médio, porque hoje, uns moram aqui em São Paulo, uns moram fora do Brasil e somos amigos de brincar na rua até hoje. Há uns dois anos atrás, três anos atrás, eu tive um problema muito sério com o meu filho mais velho. Ele ficou muito doente. Foi internado na UTI. Foi uma correria danada. Aí ele estava viajando. E eu morava sozinha no Rio de Janeiro com o meu filho, o caçula, o Pedro e o Arthur. Então, éramos eu e o Pedro. A minha família toda morando em São Paulo. Eu sozinha no Rio de Janeiro com o Pedro. E o meu filho mais velho internado na UTI da noite para o dia. Com um caso bastante sério. E aí, nessa hora, você fica sem chão. E precisa de apoio. Você precisa desabafar. Você quer alguma coisa. É a hora que você vê os amigos que te procuram para te dar um apoio. Um amigo que passa para visitar o seu filho. Um amigo que vai lá trocar um turno com você na UTI. E, é claro, a minha irmã imediatamente, a minha família, se dificultou para estar comigo no Rio. É família. E também, às vezes, família não é muito amigo. Mas a gente vai chegar a sair em outro programa, falar de ser feliz em família, família, amigo, não é? Isso é um outro tema. Hoje vamos falar dos amigos. E aí, assim, eu fiquei bastante feliz e emocionada de ver. Eu tinha amigos que, enquanto eu ia até em casa tomar banho, tomar de roupa, que passavam lá na UTI para visitar o meu filho e levavam uma palavra de esperança, mesmo eu não estando lá. E, quando eu avisava, eu passei lá. Amigos que eu não via, ó. E conturei sem ver. E não via até hoje. Eles passavam lá, visitaram o meu filho. Meu filho saiu da UTI, graças a Deus, está ótimo. E agora ainda não nos viu pessoalmente. Você entendeu? A importância de você ter amigos de verdade. Por exemplo, você vai saber quando é de verdade o seu amigo, naquela hora, você está duro, sem nada, numa dificuldade financeira, desempregado. Eu conheço uma pessoa que tem um coração maravilhoso, um coração generoso. e sempre quando ele está bem, essa pessoa está bem, está trabalhando, né, está ganhando bem, é aquela mão aberta, aquela pessoa que chega, paga para todo mundo, senta na mesa de um bar, de um restaurante, a mesa fica na mesma hora assim, ó, lotada. Aí essa pessoa vai, paga para todo mundo, paga a comida, a bebida, o sabadinho, não sei o que, a pizza, a mesa fica assim, ó. E eu sempre conversei com essa pessoa, explicando, olha, cuidado, segura mais isso, vamos, né, tomar cuidado. Será que são os seus amigos de verdade, todas essas pessoas que estão aqui, nesse momento de festa, né, comemorando? Mas não deu outra. Passou um tempo, essa mesma pessoa ficou com uma dificuldade financeira e precisava de uma ajuda financeira. Cadê? Onde estavam aqueles amigos todos que lotavam a mesa para tomar uma cervejinha, comer uma pizza com ele? Sumiram. Ficaram dois ou três que são os amigos verdadeiros. Os amigos verdadeiros ficaram. Dois ou três. Aqueles vinte e cinco, trinta, só querem aproveitar do bom momento, da boca livre. Então, como é que você diferencia um verdadeiro amigo de um amigo interesseiro, falso, e muitas vezes até maldoso, viu, que se aproxima da gente para nos derrubar? Muitas vezes se aproxima de nós para maldizer, para querer o seu lugar naquele trabalho, no escritório onde você está, querer a sua namorada, o seu esposo, o seu marido. Tem que ficar esperto. Tem que ficar muito antenado. Muito antenado. E valorizar aqueles que estão sempre com você. Tanto na doença, como na saúde, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Esse é o verdadeiro amigo. Que não vê o lado material, mas sim o seu valor como pessoa. o que você traz no coração. O seu caráter, as suas virtudes. E eu sempre falo para os meus filhos, mantenha os seus verdadeiros amigos. Eles conhecem meu filho, o mais velho, estudou na mesma escola desde os três anos de idade até dezoito. A mesma. Depois foi fazer faculdade e alguns amigos continuaram na faculdade com ele também. Eu falei, mantenha os amigos. Ah, não. Muito mais. O mais velho teve amigo desde um ano e meio no jardim, sei lá como é que fala, no infantil, até dezoito anos. E são os mesmos amigos até hoje. Vai fazer vinte e três anos. São os mesmos amigos. Viajam juntos, saem juntos, estudam juntos. E eu conheci com o meu filho mais novo que não teve a mesma formação que esse. Ele trocou várias vezes de escola. Eu falo escola porque quando a criança é adolescente, ele vai fazer as amizades na escola. É na escola, é no ginásio, é no primário, é no ensino médio, é na faculdade. E o meu filho, o caçula, mudou muitas vezes de escola por outros motivos. Mas aí eu tive o cuidado de lembrar, por favor, não abandone os seus amigos. Mantenha contato que aquele que é o seu verdadeiro, mesmo você mudando de escola, de barra, de cidade, de país, ele vai manter a amizade ali sólida, vai estar do seu lado. vai te apoiar, às vezes pode nem saber como te ajudar a resolver esse problema, mas vai estar do seu lado ouvindo. Um bom amigo é um bom ouvinte. Eu espero ter ajudado você hoje, eu espero ter te orientado hoje, porque a gente tem que estar muito atento, também para não magoar o amigo, para não magoar. Às vezes chega uma pessoa nova na sua vida, cheio de vida, que te ocupa o tempo que essa rica passear e viajar, você acaba se ocupando tanto com aquela nova amizade que você despreza, esquece do velho, antigo amigo que vem te carregando há tanto tempo, que você vem mantendo. Não pode. tem que saber apreciar e manter, apreciar e curtir essa amizade nova, que poderá ser uma grande amiga, um grande amigo também no futuro, mas sem desprezar aquele que já vem caminhando com você, nessa estrada, por esses anos todos. Precisamos sempre valorizar as pessoas. Não podemos deixar para trás. Ele é uma troca, você não vai fazer uma troca. Você não vai trocar o amigo novo que chegou com vida nova, com fôlego novo e deixar o antigo para trás. Não faça isso. Não faça isso. E é uma outra coisa importante que eu já vi muito também, já li, já vi as pessoas falando, quero partilhar com vocês. Não sei se quem é que falou isso, mas virou um ditado. Mesmo você casando, constituindo família, não abandonem seus amigos. Não abandonem. Seu marido, sua esposa é uma coisa, sua família é uma coisa, os amigos é uma outra coisa. Não é porque você casou, construiu família e teve filhos que agora vai ser aquilo, só a família. Não é. Seus amigos também merecem o seu tempo, você tem que ter um tempo para eles também. Se vai ser com a família, com a esposa, com o marido, não sei. Vai ser um tempinho só com os amigos? Pode ser. Tem que ser. Não pode abandonar os amigos só porque você casou ou construiu família. Não pode. Tá bom? Então é isso. Vamos valorizar a vida, os amigos, as novas amizades, principalmente as antigas, não é? Preservar com muito respeito, com muito carinho. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha servido para você. E se você gostou, dá um like aí no vídeo, compartilhe o meu vídeo com seus amigos, me ajuda a divulgar esse canal, clica lá no sininho para você receber as notificações, não é? E deixa um comentário também sobre esse tema. E inscreva-se no meu canal, claro, não pode deixar de se inscrever, tá bom? Quero agradecer muito a sua companhia. Semana que vem tem mais programa para você. Beijo, Deus abençoe.